E aí galera, bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Yelcraft e eu estou aqui com mais um vídeo de Street Fighter No vídeo de hoje eu vou jogar aqui na minha nova conta que é essa daqui que ficou certinho meu nick, Yelcraft Criou uma nova conta e como eu estou no nível 4 vou jogar no modo clássico na bermuda porque o resto é tudo desbloqueando o nível 5 Então vamos ganhar essa no nível 4 e bora pra lá né Já ia falar pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos E agora bora ganhar essa partida porque eu sou bom e ganho tudo, pelo menos tento ganhar tudo Se carregar logo, carrega E eu ainda vou fazer um gol aqui ao vivo pra vocês, querem ver? Ó, ó, ó Sério, como que eu erro esse pulo? Virei uma bola Fui defendido Gol do Yelcraft Agora eu vou deslizar aqui, ó E vou acabar aqui Agora vamos estar entrando na partida pra eu ganhar E aqui tá a imagem de muitas partes do jogo Por que ele espera por mais jogador no início e no final, isso eu não entendo Tá só com 42, 43, 44, 45, 45, 46 É pra ir pros 46 47 Deixa eu localizar onde que eu tô aqui Aeroporto, nananã Eu vou cair Deixa eu ver uma cidadezinha boa de cair Vou cair ali Eu vou surfando Para onde o vento me levar Eu caí Aí eu ganho a partida e pronto Brings Eu vou primeiro pegar meus itens Depois explicar a minha estratégia Ela é bem complexa e tal Então vai demorar um pouquinho pra explicar a minha estratégia Então eu vou tentar explicar ela depois de pegar os itens Eu tô sem nenhuma arma Se alguém aparecer aqui, tô ferrado Agora eu tô armado E você vai ficar daqui Não daqui Ó, uma mochila level 3 Só tá vindo item top Topzeira Vem mais uma arma aqui atrás Arma, 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 arma Nenhuma arma Vão descer pra essa cidade aqui Não, vamos ir pra aquele galpão lá Olha galera Como minha estratégia é muito complexa Já vou começar a explicar ela Olha Ela funciona mais ou menos assim Minha estratégia Eu vou vir aqui Matar todo mundo do jogo Tipo eu tô fazendo com esse cara Depois que eu fizer isso E depois que eu matar todo mundo Eu ganho Na verdade minha estratégia é bem simples É simplesmente ganhar Essa é minha estratégia Eu sempre uso Na maioria das vezes dá certo E eu venço a partida E é sério Eu venço Aqui tem um cartucho nível 1 Vamos ver os itens do cara O cara não tinha item Só que menos um Pra me atrapalhar a jogar Vamos ver Como que eu vim parar aqui Zona segura até agora Não apareceu Olha Desculpa pelo silêncio Eu tava matando o cara Vocês viram É muito difícil matar um player E agora bora Ver se tem algum item aqui Vou pegar aquele carro E aí vamos explorar o mapa Essa arma é top Ela já me salvou Aí agora eu gosto dela Crossbow não Tô dentro Fora da zona segura Dentro Então tá de boa E minha combinação De armas Tá as melhores Que alguém aqui Vamos descobrir quem é Ali 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 Tem alguém aqui E alguém Que estava atirando em mim De lá Vou ficar aqui parado Fingindo que eu sou bobo Pra ver O que que o cara faz comigo Se ele vai atirar de novo Sei lá Oi Tem alguém vivo aqui Mostra a sua localização Se ele pelo menos Atirasse em mim Daria pra eu saber A localização dele Só que ele não vem Atirar em mim Pra eu matar ele Isso Valeu Apareceu Agora deixa eu te matar Valeu Não Bala Vamos ver os itens dele Matei Porque é muito difícil Eu suei muito Foi muito difícil Uma mira Quatro vezes Só pra garantir Kit médico É sempre bom Agora vamos pegar O carro de espada Aqui Olha Dronezinho Ali Vamos ver O que que eu Quem que eu acho Com ele Só tem mais 16 vivos E quatro dos Quarenta e oito Os quarenta e sete Quem matou Fui eu Drone Vou usar o cogumelo E matar esse cara Sumiu Ali Esse daí tá difícil Esse é uma caça boa Tô sem bala Vou ter que Eu usar Esse daí Não morre Não Morreu Vou precisar De uma arma Dele Ele tava Parecendo Imortal Achei a caixa Dele Não tem arma Deixa eu ver O lugar mais próximo Pra eu pegar Uma arma É o pique Vou subir Aqui Achei Achei Morre Morre Todo mundo foge A pessoa A pessoa A pessoa fica Sem vida Em vez de Lutar Até Terminar Igual Eu faço Foge Esse é o problema De todo jogador Eles estão de boa É tudo de boa Só que aí Ele chega e foge Oi Deixa eu ganhar Aqui Pegar uns itens Que eu tô sem itens Deixa eu pegar Itens Morri Mas eu também Fui bobo Só que eu precisava De O menino é nível 34 Que tá jogando Comigo Que é nível 4 É injusto Pessoal de nível 4 Deixa eu pegar Munição Ai Mas Foi esse Partida E só tem Mais 6 Vivos Então tá De boa Seria de boa Se eu estivesse Vivo Mas como eu não estou Eu morri Eu sei Isso é bem triste Mas e a vida Eu tô morto Eu morri Perdi Tudo Carrega aí Quero ver se eu fui Pro nível 5 Ó Reivindicar Uma música Reivindicar Outra música Fui pro nível 5 Agora eu tô com tudo isso Liberado Tô com tudo liberado Boa Fui pro nível 5 Isso que importa Porque o nível 5 É bom Mas então Foi esse o vídeo Galera Quem gostou Vai deixando seu like Inscrevendo o canal Se ainda não for inscrito Comente se você gosta De vários jogos Diferentes aqui no canal E agora Falou E tchau galera Woo 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 Woo